O vídeo de hoje é a continuação do outro vídeo parte 1 Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do outro vídeo Depois vocês conferem lá, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Oriel Então, essa máquina aqui é uma marca da Cortalho E nós vamos fazer o teste nela pra ver se ela tem precisão no corte Se ela é boa, beleza? Então, vamos dar um zoom nas informações da máquina aqui, ó Aqui nela, ela é de 1,25 Ela corta o piso até 1,25 Rodinha Outra rodinha Provavelmente o suporte Manual Uma vídeo a mais Já tem uma lá que eu tô vendo Isso daqui provavelmente é pra cortar Na hora de ir abaixar E os parafugos Os quadros Os quadros Cortag Já Só de cara Já gostei muito mais dessa do que da outra Pesada Muito pesada Nunca pode pegar aqui, ó Se pegar aqui Agora ela tem um varão aqui, ó Tem um varão aqui, ó Nas outras não tem Essa já tem, ó Isso daqui é um suporte Ó Na hora que você risca Você risca Aí na hora que você for quebrar Você abaixa ele aqui, ó Aí você aperta, né Aí depois pra riscar Levanta É o funcionamento dela Aí, ó Que esquadro top Aí, galera O mesmo piso Daquele outro vídeo, né O mesmo piso, ó Perfeição Perfeição Não tem, mas, ó Que diferença A máquina é boa Vamos cortar, ó Vamos cortar mais esse pedaço Pra gente lá Cortar ele no meio Aqui, ó Essa é a Cortag Igual a essa aqui, meu Ainda não inventaram Eles tentam fazer uma máquina melhor que essa Marca Cortag Mas não consegue Ó Aí Então Máquina aprovada Esse porcelanato tem 1,22 Essa peça tem 7,5 cm Eu vou tirar 2,5 cm Dessa peça De 7,5 Como vocês estão vendo aí Consegui tirar 2,5 cm Da peça De 7,5 cm A máquina é muito boa, hein Agora essa peça tem 5 cm E eu vou tirar 2,5 cm Então eu tô medindo Pra não sair fora Da medida que eu quero Porque às vezes você usa Aquele esquadro ali A frente fica certo Mas a traseira não Entendeu Da peça Eita Que brilhinha garoto Pessoal Como vocês sabem Tô começando o canal agora O canal é pequeno Se vocês quiserem Se inscrever no canal Pra dar aquela força Se quiser deixar um like Top Maravilha E vamos que vamos Então A conclusão Da máquina Que eu achei De bom e de ruim Que tem nela O esquadro Bom Gostei Gosto de coisa simples Essa aqui é top Gostei do esquadro Uma coisa aqui Importantíssima Que tem essa daqui Ó Vê esses varão Que eu já falei É o sistema de mola Ó Na hora que você vai Quebrar o piso O piso ali ó Tá vendo ó Abaixo aqui ó Tem umas molas aqui ó Então isso é top É Corta Preciso O mais importante De todo É cortar preciso Essa corta Master 125 E O bracinho Só vem na Master Plus Então Pra mim Eu já não curti Porque Pagar 1380 Numa máquina E não vem o bracinho Pô cortado Pelo amor né Então Mais independente É a melhor Marca de máquina Que existe Não tem outra Muitas pessoas Podem perguntar E aí Oriel Você recomenda Essa eu recomendo Essa daqui Eu recomendo Pode comprar Sem medo Porque você não Vai se arrepender Ainda mais você Que trabalha Com porcelanato De 1,20 Quer fazer Um esporte 45 graus Eu recomendo Essa E aí E aí